Agora com mais informação aqui via internet, vou conversar agora com a delegada que vai falar de um caso que nós mostramos aqui, né, uma denúncia contra um dentista que recebeu por um procedimento, mas não fez o tratamento do paciente. Outras pessoas procuraram a polícia e a reclamação é a mesma. As vítimas pagavam antecipadamente por um serviço que nunca foi realizado. A delegada Tainara Andrade, ela está comigo aqui e vai falar sobre essa investigação. Delegada, boa tarde. Boa tarde, Moais, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal. Muito obrigado por nos atender. Delegada, até agora, quantas pessoas já procuraram a polícia, se dizendo vítimas desse dentista? Bem, nós tivemos mais registros de ocorrência. Neste momento temos 15 vítimas desse profissional e ouvimos até o presente momento, em termos de depoimento, três delas. Agora, uma das primeiras denúncias dava conta, delegada, de que tinha uma dúvida se realmente ele é dentista formado, porque ele já tinha sido preso por questões relacionadas a documentos. Isso já foi confirmado ou não? Sim, nós verificamos que havia um termo circunspacial de ocorrência pelo exercício ilegal da profissão de dentista no ano de 2007, em que se afirmou naquele TCO que ele teve o registro cancelado junto ao CMO, junto ao registro profissional. Então, nós encaminhamos um ofício e estamos aguardando a resposta do conselho profissional. Então, na verdade, ele era dentista, teve o registro cancelado e agora o senhor está chacando se ele conseguiu reativar esse registro, né? Isso, porque o TCO data do ano de 2007. Então, de lá para cá, essa situação pode ter se modificado. Então, queremos verificar se foi apresentado algum diploma profissional no conselho. Agora, delegado, uma quantidade de pessoas dessas se dizendo vítimas, quando é um, dois ali, fala, não, é um caso isolado aqui, é ocular. Mas agora, essa quantidade de pessoas, 15 pessoas se dizendo vítimas, aí já começa a caracterizar aquela intenção de aplicar um golpe ou então de lesar as pessoas, né? Olá, mas eu não consigo ouvi-lo muito bem, mas eu acredito que a sua afirmação foi no sentido de que nós estamos ainda tentando localizar novas vítimas. Não, eu queria dizer o seguinte, diante dessa quantidade de vítimas, pressupõe que seja intencional, né? A pessoa tem intenção, né? De aplicar um golpe ou lesar alguém diante de uma quantidade de vítimas dessa, né? Sim. Então, nós estamos verificando que até o momento, os registros de ocorrência dessas vítimas, assim como os termos de depoimento delas, caminham no mesmo sentido, de que ele não fazia nenhum contrato com elas, físico, com assinatura, era apenas verbal, e ele já pedia o adiantamento dos valores antes de iniciar o tratamento. E depois, ele sempre alegava problemas de saúde de sua esposa para não realizar o tratamento e também não ressarcir as vítimas. Agora, de repente, outras pessoas que também foram vítimas podem procurar a polícia, né, delegada? Sim, nós estamos registrando aqui na oitava delegacia de polícia, no setor Pedro Ludovico, já que essa clínica odontológica é uma área de abrangência aqui da oitava delegacia e estamos aguardando ainda as oitivas das vítimas que já registraram. E a gente continua acompanhando, caso você foi vítima, também pode procurar o oitavo distrito policial no setor Pedro Ludovico. Delegada, muito obrigado aqui pela participação, bom trabalho para a senhora. Obrigada, igualmente. Obrigado, viu? Olha aí, já 15 pessoas, né, quando é um caso, dois casos, três casos, pode até falar, não, isso aí é um problema aqui, outro lá, aquela coisa, faltando material. Agora, quando falam em 15 pessoas que foram tratadas da mesma forma, pagaram e o serviço não foi feito, aí já levanta uma suspeita sobre a intenção de lesar os clientes aí dessa clínica odontológica no setor marista em Goiânia.